Seja bem-vindo a mais uma aula de manutenção de celular desde o meu filho de conta Google do celular Moto One Ele é bem parecido com o desbloqueio do Moto G6 Play muda um ou outro passo mas eu vou estar ensinando pra vocês aí como que faz o desbloqueio Lembrando que ele está em setembro de 2019 hoje é dia 19 de setembro então pode ser que esteja funcionando aí em todas as atualizações até o momento Lembrando que tem que estar conectado no Wi-Fi, tá? A gente volta seleciona o idioma que eu creio que seja o japonês, o chinês ou alguma coisa assim seleciona a primeira opção vem na opção chamada de emergência duas vezes clica no lapisinho, adicionar contato vai na lupinha segura o teclado vem nessa opção aqui até aqui tá tranquilo, né? primeira opção três pontinhos, segunda opção aqui ele já vai cair na pesquisa do Android aqui onde vai cair no YouTube pra prosseguir se o seu não tiver os três pontinhos lá naquela opção vai no nosso vídeo desbloqueio G6 Play vai até a parte de fazer o desbloqueio que provavelmente dali em diante você vai conseguir prosseguir com esse desbloqueio aqui também, tá? no último vídeo do desbloqueio do G6 Play que saiu agora como o nosso já tinha tá mais fácil prosseguir vem na opção do Android ele vai mostrar já no YouTube dá um clique clica nos três pontinhos ele vai abrir o YouTube pronto vamos descer aqui o vídeo fechar tranquilo bonequinho do YouTube o meu já tem um cadeadinho o seu se você tá seguindo o nosso outro vídeo vai ter uma opção aqui escrito em chinês ou japonês você clica ele vai abrir do mesmo jeito, tá? clica no cadeadinho aqui ele já vai abrir o Chrome pronto aqui você digita no idioma raposo FIP é bem parecido o desbloqueio mas lembra de fazer o passo a passo, tá? porque a gente vai ter um segundo processo que é um pouco diferente do G6 Play vamos baixar o Android 6K a gente de conta Google dá a autorização salva esse cabo no inicial download clica de novo e dá a permissão pra ele pronto abre dá a permissão de fazer a instalação de fontes conhecidas do Google faz a instalação do aplicativo conclui vamos voltar vamos voltar agora a gente vai instalar o FRP Bypass aqui fecha dá a permissão abre instala abre três pontinhos login ao navegador prossegue e aqui a gente vai entrar com uma conta Google que a gente tem acesso lembrando que você vai precisar de um segundo aparelho pra fazer esse processo que vai ter que estar logado com essa conta aqui tá? pronto abaixo abaixo o Apex Launcher abre 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 pronto até aqui é tudo parecido com o G6 Play correto? vamos no menuzinho aqui configurações vamos mudar o idioma pra ficar mais fácil pronto aqui em português já fica mais fácil de mexer muito importante você vir em segurança e localização marcar a localização e deixar ativado tá? ver se tá tudo ativado perfeito volta 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 pode deixar ele paradinho aqui no momento ele só vai ficar paradinho aqui a gente prosseguir com o desbloqueio tá? vamos deixar ele no cantinho aqui agora no outro aparelho você vem na Play Store procura por localizar meu dispositivo e instala o encontro em meu dispositivo no meu caso eu já tenho instalado eu só vou abrir aqui loga com a conta que tá no outro aparelho tá? continuar com a minha conta ele vai pedir a senha fazer login e de cara ele já achou o nosso dispositivo aqui ok? se você tá tendo erro é porque você não ativou a localização do dispositivo três pontinhos atualizar aguarda vamos lá ele não tá dando a opção os três pontinhos vamos lá na configuração desse dispositivo segurança e localização mostra a localização aqui vamos atualizando pronto vamos atualiza de novo só vem aqui dar mais uma atualizada quando ele liberar as opções você já clica em proteger dispositivo ok? coloca uma senha fácil ok? pode cortar qualquer mensagem de bloqueio qualquer telefone e vamos proteger o dispositivo ele vai travar pronto agora a gente já não precisa mais desse aparelho aqui e vamos prosseguir com ainda com desbloqueio nesse aparelho vamos lá clica no telefoninho ele vai fazer a chamada pode cancelar a partir daí você pode desbloquear com aquela senha que você colocou no começo perfeito? até aí tudo igual o Moto G6 Play o grande problema é que no Moto G6 Play a gente reiniciava o dispositivo e fazia o processo de configuração e ele prosseguia no Moto One quando a gente faz esse processo ele fica num loop infinito e não sai desse loop infinito ele fica toda hora iniciando e desligando iniciando e desligando iniciando e desligando eu vou deixar um pouquinho pra vocês verem como que tá acontecendo provavelmente tá acontecendo isso com vocês também vou explicar pra vocês como que sai desse loop infinito e termina na configuração do nosso dispositivo vamos deixar ele iniciando só pra vocês verem como que ele tá fazendo e aí mas ficou no botchinho loop, o que a gente faz? Força o reinício dele até entrar na tela de reset. Aqui a gente simplesmente entra no recover mode, faz um reset de fábrica e quando ele iniciar ele vai pedir o pin de desbloqueio que você configurou. Pode limpar tudo, não tem problema ele apagar os dados, os arquivos, não tem problema nenhum, pode reiniciar, vou deixar ele iniciar agora, demora um pouquinho para iniciar, mas aí você vai ver que ele vai pedir o pin, não é o pin antigo que já estava, ou a conta google antiga que estava, mas sim o pin de desbloqueio que você configurou no aparelho, no meu caso 1, 2, 3, 4, 5, vou esperar ele iniciar e mostrar para vocês. Vamos lá, vamos colocar português e brasil primeiro, vamos iniciar, vamos colocar a internet, aguarda ele pedir a conta, nesse caso ele vai pedir ou a conta ou o bloqueio de tela, você opta pelo bloqueio de tela, tá? Eu não testei se entrar com a conta dá certo, se você testar e caso der certo aí, você deixa aí nos comentários para ajudar a gente. Dat fråga, eu só repetindo, você não funciona? Eu acho que vai acontecer, então eu insano o problema Henrique, vamos lá, você trata de pin? Pronto, já não pediu a conta Google, aqui você já pode pular, o aparelho já foi desbloqueado com sucesso. Se deu certo, não esquece de responder o card aí das perguntas, para a gente avaliar quantas pessoas conseguiram fazer esse desbloqueio. Não esquece de deixar no comentário seu agradecimento também. Muito obrigado por assistir mais essa aula e até a próxima.